Fala pessoal, deixa eu te falar, pra você que tá vendo esse anúncio agora, que tá passando no seu vídeo, eu preparei um desconto de 20%. Vem fazer parte da maior e melhor casa de análise de criptomoeda do Centro-Oeste, com 20% de desconto. Conhecer a nova classe de ativo, que ainda vai se valorizar muito nos próximos 4, 5, 6 anos, e pode mudar a sua vida e a sua realidade financeira. Clica no link aqui embaixo, que eu tô te esperando lá. Tamo junto. Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada, vou derrubar boi, tomar minhão gelada. Sei que nessa vida eu não largo não, mulher pra todo lado, dentro do meu caminhão. Vou derrubar cadeia, as vaqueiras vai no chão, 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 as vaqueiras vai no chão. Abastece o copo, casaqueira vai no chão, 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 casaqueiras vai no chão. Localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar. Me localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar. Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada, vou derrubar boi, tomar minhão gelada. Sei que nessa vida eu não largo não, mulher pra todo lado, dentro do meu caminhão. Vou derrubar cadeia, as vaqueiras vai no chão, 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 as vaqueiras vai no chão. Abastece o copo, casaqueira vai no chão, 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 casaqueiras vai no chão. Localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar. Me localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar. Localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar. Me localiza aí, tô na vaquejada, esse é meu esporte, não troco por nada. Respeita meu jeito, que eu não vou mudar. Tô bebo e nem GPS vai me achar.